E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. O que é isso? Começam as emoções deste jogo. Procurou alguém ali na frente. Rafael Thierry. A posição é boa. Vem o passe. A posição é muito boa. Meteu ali pela esquerda. Mandou ali. Gol! Se deixar ele cabecear, ele vai fazer um atrás do outro. Olho aberto. Técnica força. Um belo gol de cabeça. O pessoal começando a trabalhar cedo hoje. A metida de bola. Jogou para o lado em que estava virado. E foi jovem na casa. Elvis. Tentou o passe. Vem a batida. Tentou o lance de vitória. Tentou o lance de vitória. Ele dominou, olhou, botou a bola onde queria. Meteu um bico nela. Lá para frente. Lançamento por entre a defesa. Mostrou vontade de chegar na bola. Mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Bola enfiada pelo meio da defesa. Conseguiu afastar o perigo. Lá vem ele de novo. Jogou na frente para ver o que dá. Bola enfiada entre a marcação. Está em boa posição. É agora. Chutou. Gol! Opa! Que beleza! Um gol atrás do outro. Tocou para o gol e correu para o abraço. Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. Agora são dois de um lado e nada novo. Bom, meu caro Milton, você sabe que eu não sou de ficar em cima do muro. Eu sou mureteiro mesmo. Eu sou o muro, Bet. Mas dessa vez eu vou ficar mesmo em cima do muro. Não tenho a menor ideia do que vai acontecer depois do gol. O árbitro apita a fim do primeiro tempo. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. O começo do segundo tempo vai ser decisivo. Bom, começo, meio tempo, final da partida. Enfim, tem que tomar cuidado para não tomar outro gol. Vai meter para o gol. A batida! E o gol. Procurou alguém ali na frente. Está difícil, seu Milton. Desse jeito, perdendo por dois gols de diferença. Já vi muito jogo assim e acabar do mesmo jeito. Recebeu em boa posição. Jogou a bola lá para frente. O juiz acaba dando uma falta. Tentou o passe. Ele... A batida! Pro gol! O que foi dessa, hein? Para acordar para o jogo, para a vida, né? Acabou com a festa do ataque. Chutão para frente. Recuperou a bola de novo. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Está tentando abrir espaço pela direita. Vem o passe. Apitou ali o juiz. Falta marcada. As faltas estão ficando cada vez mais duras. E ele fez mais um desarme. Gustavo. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Ele chegou de carrinho. O juizão olhou e falou... É, Bungu! Bola enfiada pelo meio da defesa. Chocou! Meteu a bola para frente. Fim do jogo. Nunca se aceita bem uma derrota. Mas eles correram muito. Se esforçaram. Algum comentário sobre a partida de hoje? Por enquanto a defesa está no bem bom. Porque o adversário só está tentando jogar as pelo meio. Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês, amigos queridos. Um abraço a todos vocês. e um abraço a todos vocês. 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 Um abraço a todos vocês.